Olá, sou o Mário Daniel e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Academia Continente. Hoje trago-vos mais um excelente truque para partilharem com a vossa família ou amigos em qualquer situação. Para este efeito mágico, pedem uma nota emprestada a alguém e, independentemente do valor da nota, não importa nada, a única coisa que temos que fazer é dizer que vamos fazer uma espécie de demonstração de equilibrismo impossível. Vamos dobrar a nota assim e assim. E agora repare. Não há absolutamente nada a segurar a nota. E estamos prontos a entregar de novo a nota a quem nos emprestou. Querem saber como é que isto se faz? Explicação. Antes de mais, precisam de um pequeno adereço. Uma moeda. Mais uma vez, a ideia é que sejam truques feitos com materiais que podemos encontrar a qualquer momento e em qualquer lugar. A nota é fornecida por alguém porque dessa forma não há uma suspeita acerca da própria nota. Ela, assim, não pode ter fita-cola, não pode ter nenhum fio preso. E o que é que vamos fazer com a moeda? A moeda pode ser uma moeda de 1 euro, 2 euros e 50 cêntimos. São as três moedas maiores e são aquelas que serão ideais para o truque. Começamos com a moeda entre estes dedos. Podemos, se quisermos, segurar a moeda durante um bocado assim. Chama-se finger palm ou empalme de dedos. Podemos guardar e esconder a moeda nesta posição. Mas, se me tiverem pouco à vontade, pouco confortáveis com esta posição, podem apenas ter a moeda segura com o vosso dedo polegar. Portanto, assim aqui consegue-se ver perfeitamente. Quando vos dão a nota, há aqui um pequeno detalhe que vos vai ajudar muito. Que é, vamos apertar a moeda aqui, assim. E desta forma ela levanta. Portanto, como levanta, podemos ver aqui nesta câmera perfeitamente, como ela levanta, podemos inserir a nota ali e de imediato já temos a moeda na posição que queremos. Ou seja, atrás da nota. Desta forma agora vamos manter a moeda nesta extremidade da nota, do lado esquerdo, do lado onde estão a segurar. Dobram. Primeiro a metade de baixo. Vai-vos ajudar logo a manter a moeda sobre controle. E agora vão dobrar a metade, o terço, digamos assim, de cima. Ficando a nota assim dobrada. Desta forma. Vincamos muito bem. Quanto melhor vincarmos mais diretinha, vai ficar a nota. E o que é que vai acontecer? Basicamente, esta ilusão funciona porque o peso da moeda é bastante superior ao peso da nota e, portanto, ela vai ficar suportada por este peso deste lado. Claro, começamos a nossa encenação fazendo de conta que vamos apenas equilibrar a nota entre os dois dedos polegares, como se fossemos fazer aqui uma espécie de ponte entre os dedos. E, claro, essa ponte só se torna mágica quando, de repente, tiramos o polegar da mão direita. E podemos usar esta mão livre para mostrar que nada, nada segura a nota. Neste momento, seguramos a nota outra vez. E aqui um detalhe para que nos possamos livrar da moeda sem que ninguém se aperceba. Relaxam, soltam um bocadinho a nota aqui e a moeda vai automaticamente cair na vossa mão, na vossa palma da mão, podendo assim, de imediato, podemos agarrar a nota, seguramos a moeda entre os dedos e mostramos que nada está com a nota e devolvemos a nota a quem nos emprestou. Hoje trago-vos um excelente truque para partilharem com a vossa família ou amigos da próxima vez que estiverem sentados à mesa. Tão simples como isto. Querem saber como? Explicação. Em primeiro lugar, precisam de ter um material óbvio, um prato, dois talheres e secretamente o guardanapo está preparado de uma determinada forma. Vamos primeiro à preparação do guardanapo. O que é agir neste efeito é que obviamente são todo materiais que temos à mesa, portanto estamos sempre prontos a executar o truque em qualquer jantar ou almoço em que estejamos. Dobramos o guardanapo mais ou menos assim, não é muito importante em detalhe, é apenas para que... E vamos trilhar esta parte no meio dos dois joelhos. Esta ponta de cima podemos dobrá-la um bocadinho assim, para criar aqui uma zona um bocadinho mais grossa e vamos colocá-la secretamente por baixo da base do prato. Aqui, assim. No ângulo certo, de frente, não se vê absolutamente nada. Exato. E desta forma vamos pinçar o guardanapo com os joelhos para que tenhamos apenas que puxar o guardanapo para baixo, fazendo assim o prato andar. Os talheres são apenas um elemento distrator e ao mesmo tempo aquele que no fundo faz com que a magia aconteça. E a ideia dos talheres fazerem este som é como se fosse o momento mágico em que o prato se move. Reparem, vamos esfregando os talheres e ele vai-se mover um bocado, vamos puxando com os joelhos para baixo. Se precisarem de reposicionar os joelhos, que muitas vezes acontece, o segredo é apoiarem-se com os cotovelos ou com os antebraços na mesa, levantam os joelhos para poderem prender o guardanapo mais acima, e vão continuar a puxar à medida que vão fazendo isto. Um elemento muito interessante é que quando terminamos, quando o prato está praticamente a cair da mesa, se segurarmos o prato podemos puxar o guardanapo todo e já não há nada por baixo, por isso podemos mostrar todo o prato, os talheres e o guardanapo está simplesmente no colo, como seria suposto em qualquer almoço ou jantar. Espero que tenham gostado. Ensaiem primeiro e divirtam-se a apresentá-la à vossa família e amigos. Não percam outros vídeos incríveis na Academia Continente. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.